Olá, concurseiros e concurseiras. Você que quer passar em um concurso público, mas ainda não sabe que oportunidades estão à sua espera, nós do Dicas e Bizus vamos mostrar quais são as vagas que abriram nas últimas semanas. Pegue o lápis e a caneta e anote. O Banco do Brasil confirmou que realizará ainda este ano concurso para 15 estados, inclusive para o Piauí. A seleção será destinada à formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário, cujo requisito é o nível médio. A remuneração deverá ser de R$ 2.470,08 e a jornada de trabalho é de 30 horas semanais. O edital será divulgado até o final deste ano. Foi confirmado que o edital do concurso da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, será lançado em setembro deste ano. Serão ofertadas 170 vagas para níveis médio e superior. Para os cargos de nível médio, serão 45 vagas para técnico em regulação de aviação civil e 20 para técnico administrativo. Já para o superior, serão 75 para especialista em regulação de aviação civil e 30 para analista administrativo. As remunerações variam entre R$ 5.000 a R$ 10.000. A seleção será composta por provas objetivas e discursivas para todos os níveis. E os candidatos aos cargos que exigem nível superior também passarão por uma avaliação de títulos. E agora que você já sabe que concursos estão abertos no Piauí e no Brasil, é hora de tirar algumas dúvidas. Muitos concurseiros têm dúvidas, por exemplo, sobre a realização dos concursos e a nomeação dos aprovados em um ano eleitoral. Nós vamos saber com a repórter Gisele Alves um pouco mais sobre as restrições dos concursos na época de eleição. Confira! A realização de concurso e a nomeação do candidato não é proibido em ano eleitoral, mas há restrições legais. Quais são elas? Bem, a restrição é exclusiva em relação à questão da nomeação. É bom que se esclareça que no ano eleitoral e no período eleitoral propriamente dito, naquele período que antecede os três meses da eleição e até a posse dos eleitos, não fica proibida a realização do concurso público. Como a gente costuma dizer no direito eleitoral, a administração não para. Em razão da necessidade de continuidade dos serviços públicos, o concurso público pode, sim, ser realizado. Se tiver previsão orçamentária e a existência de vagas, não há ópice legal à realização do concurso público. Quanto à nomeação dos servidores, essa, sim, constitui uma exceção legal. Os servidores públicos que tiverem logrado êxito no concurso público, eles só podem ser nomeados se a homologação do concurso público ocorrer até o dia 6 de julho de 2012. Levando em consideração aqui a própria legislação eleitoral, que diz que essa nomeação só pode ocorrer no período que anteceder os três meses antes da eleição. E, caso a lei não seja cumprida, quais são as sanções que serão aplicadas? Bem, você pode ter sanções de natureza administrativa, até porque a própria legislação eleitoral diz que esse ato de nomeação é um ato nulo de plano de direito, e você também pode ter sanções de natureza eleitoral. O candidato beneficiado por essa conduta pode ter o diploma cassado, o registro cassado, e ou mesmo sofrer com a aplicação da multa, dependendo da proporcionalidade da conduta. É bom que se esclareça também que, em relação aos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais de conta e órgãos da presidência, não há vedação à nomeação. Essa nomeação, independentemente da homologação ter se dado três meses antes do pleito, ela pode ocorrer a qualquer momento, sem que haja esse ópice referente aos três meses que antecedem o pleito. E a dica de hoje trata da área de tribunais, que é uma das mais procuradas no meio dos concursos públicos por causa da boa frequência de concurso, dos bons salários e da razoável oferta de vagas. Olha, o candidato que tiver nível superior deve avaliar uma possibilidade de se inscrever para dois cargos, o de técnico e o de analista, já que as provas acontecem geralmente em horários diferentes e as disciplinas cobradas são praticamente as mesmas. Claro que também existe a desvantagem do cansaço no dia da prova, mas, por outro lado, o candidato estaria aumentando as suas chances para concorrer a dois cargos distintos. A sua participação no nosso programa é importante e para interagir é muito fácil. Você pode curtir a nossa página no Facebook, tirar suas dúvidas e também mandar sugestões de matérias. Eu desejo para você uma semana proveitosa nos estudos e eu te espero aqui na semana que vem.